Não, pode gravar. Beleza, vou gravar, depois disponibilizo, porque eu acho que vai ser bem interessante aqui. Bom, então hoje a gente vai ler algumas questões, né, vamos ler todas, e compreender um pouco, não só o conteúdo, mas a forma da prova de ciências humanas e suas tecnologias. Agora, antes de eu começar a fazer isso, e em qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, se tiver algum comentário, mesmo que não seja dúvida, para ajudar, que todos compreendam também, participem. Bom, antes de começar a falar da prova de ciências humanas, é importante dizer que até agora as duas foram realizadas juntas, né, de linguagens, códigos e sua tecnologia e redação, e ciências humanas e suas tecnologias, né. Então, são duas provas em uma só, é porque, de fato, elas têm um caráter muito aproximado, né. Bom, vocês estão vendo tudo que eu estou projetando aqui. Tá. Então, vejam, vamos dar uma lida em algumas coisas. Ah, que pena, eu estou gravando, mas não está saindo essa tela aqui do Meet projetada no... Ah, tá, agora tá. Bom, beleza. Então, a primeira coisa, né, gente, já devem ter falado com vocês várias vezes aqui no cursinho, né, que o fundamental do Enem é leitura da questão, né. Agora, não só da questão, mas da prova inteira, né. Vá com paciência, né. Paciência é 50% da prova, né. Então, a primeira coisa aqui, as instruções para a realização da prova, vocês chegaram a ler alguma vez ou não? Não, né. Não. Eu me li uma vez quando eu fui fazer o simulado, assim, foi bem cima. Legal, você leu uma pessoa que vai fazer o simulado, né. Bacana. Aham, alguma coisa. Legal, então vamos lá. Uma coisa importante, né, todas as provas, né, você vai ter o caderno de questões e o caderno de gabarito, né, que são, é para você colocar as respostas. Obviamente, você vai fazer todo o caderno de questões e depois você vai passar as respostas para o caderno de gabarito. Vamos dar uma olhada para o caderno de gabarito. Então, se ele vai aparecer sozinho aqui. Esse é facinho. Fundamental, está aparecendo aí, vamos ver. Tá. Fundamental é o que, gente? A hora que você for passar para o gabarito, né, primeiro faz toda a prova. Isso é indiscutível. Faz toda a prova primeiro, né. Você vai responder todas as questões, ainda que você não saiba, você vai responder, né, e vocês vão saber. E só depois vocês vão passar para o gabarito. O gabarito, ele é assim, ó. Então, você tem lá o número da questão, né. Aquilo que é o conhecimento, né, a prova ali, ó. Linguais, códigos, suas tecnologias, o número da questão. É o gabarito de inglês, espanhol. É optativo, né, lembra? Vocês vão optar por fazer inglês ou espanhol. Vocês optaram o quê? Os três optaram por inglês? Inglês. Show. Inglês ou espanhol. E depois as outras questões aqui. Beleza. Então, o fundamental é o quê? Não confundir a questão na hora de passar para o gabarito. Você borrou o gabarito, já era. Anulou a questão, perdeu o ponto. Então, muita atenção nisso, né. Isso é fundamental. O gabarito é simples. Você vai preencher todas as questões e preencher a resposta lá. Show. Voltando para o caderno de questões. Vamos ler juntos aqui. Só para vocês verem uma coisa interessante. Logo no comecinho da prova, na segunda frase da prova aqui, poderíamos dizer, tem primeiro, atenção. Transcreva no espaço apropriado do seu cartão de resposta, né, que é aquilo que a gente chamou de gabarito ali. Na verdade, o gabarito você vai confirmar, mas aquele é o cartão de resposta, obviamente. Com sua caligrafia usual. Considerando as letras maiúsculas e minúsculas. A seguinte frase. Sabemos que a Terra é nossa. Então, você vai ter que escrever isso aqui no caderno de respostas. Beleza? Uma coisa interessante. Não é qualquer frase solta, né, gente? Sabemos que a Terra é nossa já nos leva para um universo das humanidades. Do cuidado com o planeta, né, da ecologia e daí por diante. Então, preste atenção nisso, né, o caráter da prova, o espírito da prova, quanto mais você conseguir identificar isso, melhor você vai responder as questões e mais facilmente vai respondê-las, né? Então, já deixa a gente no universo aqui da ecologia. Cuidado com o planeta, etc. Bom, responsabilidade, né? Com o planeta, né? Enfim. Leia atentamente as instruções seguintes. Um. Este caderno de questões contém 90 questões. Paciência, né? Bunda na cadeira. Se vocês não têm o costume de colocar bunda na cadeira, eu recomendo que essa semana, pelo menos uma vez, vocês façam isso. Eu não sei, cada um funciona de um jeito muito específico, ó, mas eu costumo fazer isso. Às vezes, vamos supor, eu estou escrevendo a tese de doutorado da filosofia, né? Vocês sabem. E aí, às vezes, eu fico 16, 18, já cheguei a ficar mais de 24 horas, já virei um dia escrevendo, né? Então, eu preciso de um preparo corporal para isso, né? Um preparo físico. Então, às vezes, eu estou descansando, porque eu preciso descansar também, né? Aí, para não perder o ritmo, não perder o preparo, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar videogame, né? Sentado lá para o meu corpo, né? Acostumar que eu estou sentado e na atenção ali, no foco, né? Porque se eu perco o foco, é ruim. Isso é necessário, né, gente? Educação do corpo, né? Então, cuidado com isso. Eu já teve uma vez que eu fui fazer uma prova, não lembro o que foi, acho que foi com o curso. Eu desisti no meio da prova. Por quê? Porque eu não estava no bom dia, meu corpo não estava respondendo bem e nem tanto pelo conteúdo, assim. Eu estava até preparado para o conteúdo e tal, mas eu fui embora, né? Não sei se eu já falei para vocês, eu passei... Eu já fui professor de Estado, passei no concurso, né? Fui concursado durante três anos e passei no concurso para diretor de Estado também. Tirei uma ótima nota, né? Mas estava dando aula na universidade e não quis assumir, enfim. Mas para dizer, já fiz outras provas que eu fui muito mal, né? Eu cheguei lá, não sabia nem o que responder e tal. É uma tentativa. Agora, com vocês não vai acontecer isso. Vocês passaram quase um ano aí no cursinho, né? Se preparando, alguns um pouco mais ainda. Então, vocês já estão preparados no conteúdo. Então, agora você tem que prestar atenção no corpo, né? Respiração conta, água tem que levar a água. Por isso que muita gente leva um doce, um chocolate, né? Para acalmar um pouco a ansiedade e tudo isso. E porque também o açúcar dá um pouco mais de energia para fazer a prova, enfim. Então, vamos lá. 90 questões, né? Não é fácil. Numerados de 1 a 90. E a proposta de redação, disposta da seguinte maneira. Então, aqui está explicando como que a prova está dividida, né? Questões de número 1 a 45, relativas à área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Proposta de redação. E questões de número 46 a 90, relativas à área de ciências humanas e suas tecnologias. Atenção. Todas as vezes que falar atenção, cuidado, presta atenção mesmo, né? Porque se você não respeitar, você vai fazer burrada, né? As questões de 1 a 5 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas as questões relativas à língua estrangeira, inglês ou espanhol, escolhida. Então, quer dizer, você vai ter a prova de inglês e a prova de espanhol junto, né? Provavelmente. Você vai responder o quê? Só a de inglês, porque você optou a de inglês. Obviamente. Tanto no caderno de questões, quanto depois você vai passar no caderno de respostas. Somente as que você optou. Que é em inglês. Beleza? Cuidado. As vezes a gente está lá tunado, né? Fazendo a prova e tal. Aí vem espanhol lá. Vou continuar respondendo e tal. Não, né? Não responda. Você vai perder tempo. E você depois não vai passar aquilo para o gabarito. Bom, para o caderno de respostas. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu caderno de questões estão de acordo com as instruções anteriores. Já teve prova que foi anulada. Não sei se vocês sabem, mas tem provas de várias cores. Então, são provas diferentes. Prova azul, prova amarela, prova branca, prova rosa, eu acho. São quatro provas. Já teve edição do Enem, lá no começo, sobretudo, da prova ser anulada. Por quê? Saiu com questão a menos. E aí, por uma questão de equidade, para competir em condições iguais aos que fizeram 90 questões, aquela prova, por exemplo, amarela, não lembro como foi, né, direito, mas um lance assim, amarela foi anulada e fizeram a outra prova, né, de outra cor. Então, cuidado com isso. Confira se tem 90 questões, se o caderno de respostas está certinho, com 90 questões e tal. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome providências cabelos. Três, para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções. Apenas uma responde corretamente a questão. Vai ter questões que você tem ali cinco questões, por exemplo, cinco opções para responder, e aí você tem uma frase para concluir aquela mesma resposta da mesma questão, mais cinco questões para responder, uma questão só. A gente vai ver isso aqui hoje, né. Então, cuidado com isso também. É hora de passar para o gabarito. Você respondeu lá B e C, mas dentro da mesma questão. Muito cuidado na hora de passar para o gabarito, né. Então, vai ser um, por exemplo, um e dois, depois B e C, né. B e C só vai ter uma. Mas você tem que responder corretamente, anterior também, para o seu raciocínio ser correto. Gente, vocês não entenderam alguma coisa, vocês falam ainda. O tempo disponível para essas provas é de 5 horas e 30 minutos. Então, você tem até 5 horas e 30 minutos. Reserve tempo suficiente para preencher o cartão resposta e a folha de redação. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão considerados na avaliação. Então, aquilo ali é para você. É o seu raciocínio. Mas, gente, experiência própria. Você fez burrada no caderno de questões, você vai fazer no caderno de resposta. Então, muito cuidado, raciocínio, né, mantém o raciocínio firme, né, rígido. Somente serão corrigidas as redações transcritas na folha de redação. Folha de redação, outra coisa, né. Quando terminar as provas, acende para chamar o aplicador, entregue este caderno de questões e o caderno de resposta à folha de redação. Você poderá deixar o local da prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e poderá levar seu caderno de questões. Ao deixar, em definitivo, a sala de prova nos 30 minutos que antecedem o término da prova. Então, vejam, né, o caderno de questão você só vai poder levar depois, se você esperar, 5 horas e 10... 5 horas, 5 horas. Aí você pode levar o caderno de questões, independente se você terminou ou não. Agora, se você não quer levar o caderno de questões e você terminou a prova com 2 horas, você pode ir embora. Agora, não tenham pressa, né, gente? Não tenham pressa. É dificílimo fazer essa prova em só 2 horas. Porque você vai fazer tranquilamente, você não tem pressa. Tem até 5 horas, tempo mais que suficiente para fazer. Vocês vão fazer em 2 horas e meia, 3 horas, porque vocês já estudaram bastante aí. Mas se precisar de mais tempo, não tem problema, você tem mais tempo. Por isso que você tem que estar bem fisicamente. E fisicamente eu digo também mentalmente, é uma coisa só, né. Se o corpo não está bem, a cabeça não está bem. Se a cabeça não está bem, o corpo não está bem. Beleza, é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão nisso aqui? Não esqueçam de levar caneta, lápis, borracha. Levem lápis e borracha, sobretudo para as outras, para realizar as outras avaliações, né. Às vezes você tem que fazer uma continha ali na hora e tal. O que é muito difícil precisar, mas às vezes você tem que fazer. Leva para você fazer, se você quiser ser a paga ou não. Mas pode ir lápis e borracha, neném? Eu acho que pode, não pode não, Vitória? Não, é só caneta preta. Só caneta? Só caneta preta. Então leva duas canetas, só preta agora? É só preta, só pode ir preta. A última vez que eu fiz eném podia levar lápis e borracha, faz muito tempo. Acho que eu fiz uma das primeiras edições. Então é isso, né. O tiozão já está dando um veinho aqui. Então levem só caneta preta, mas leva duas ou três. Bique, gente, não inventa. Leva a bique, a melhor de todas, funciona. Não vai te deixar na mão. Duas ou três. E tem que ser do tubo transparente ainda. Tubo transparente esferográfica, né? A bique normal. Isso. Show de bola. Vamos avançar. Vocês estão achando que é útil isso daqui? Falar um pouco do geral? Ou vamos direto para a prova de ciências humanas? Acho justo falar um pouquinho sobre essa parte aí. Porque, né, às vezes você lê na pressa, o nervoso não entende. Isso. É, a ideia é essa. A ideia é preparar vocês mesmos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira prova de inglês, língua inglesa, né? Vocês já pegaram uma avaliação do Enem, com certeza. Vocês já sabem a estrutura das questões. Todas as questões são a mesma estrutura. Eu já elaborei uma vez questões para a prova do Enad, que avalia os cursos de graduação. Mas é o mesmo esquema. É rigorosíssimo, gente. É um método de elaboração e validação das questões. Tanto do Enem quanto do Enad, né? Então, as questões, né, dificilmente... Professor, a Camila não está conseguindo entrar na aula. Ué! Não está pedindo aqui, não. Deixa eu ver. Não está aparecendo o pedido dela aqui para mim, não. Alguém manda o link para ela lá no grupo? Por favor. Eu consegui achar o WhatsApp aqui também. Eu mando aqui. Deixa eu ver. Gente, pediu o código a hora que vocês entraram? Não, né? Não. Não, não. Não, só falou que era para esperar até aceitar, assim. É. É isso. A gente queria acessar a reunião. Deixa eu ver. Aí. Camila? Camila? Estou ouvindo. Ah, bem-vinda. Muito bom. Valeu, gente. Vamos lá. Se vocês não me avisam, eu não ia saber, não. Porque eu estou com o WhatsApp fechando. Então, a estrutura das questões é sempre a mesma, né? Você vai ter um texto ali, né? O texto vai dar contextualização. Tudo o que você precisa para responder a questão está no texto. Não tem nada exterior. Obviamente que é todo o conhecimento que você tem exterior, como a gente ficou no cursinho aqui muito tempo, né? Todo o conhecimento que a gente viu aqui vai servir para você trazer ele para poder interpretar o texto e a questão. Então, são vários tipos de textos, né? Texto só em palavras, texto em imagem, texto em charge, quadrinhos, etc. Vamos lá. Só para contextualizar você, Camila, a gente falou até agora, a gente está começando agora mesmo. Eu só falei um pouquinho que é muito importante preparar o corpo, né? No geral, o corpo, alma, espírito, cabeça, né? Está bem no dia, porque é uma prova que exige muito fisicamente, né? Então, se você não estiver bem no dia, você não vai conseguir fazer bem a prova. Então, durmam bastante antes, né? Vão dormir cedo, enfim. Levem água, doce, se precisar, né? E leiam tranquilamente cada questão. A gente tem tempo suficiente para tudo, né? Você tem cinco horas para fazer a prova e você só pode sair depois de duas horas. Então, no mínimo, duas horas aí, lê tranquilamente, né? Lê primeiro a questão, responde todas as questões do caderno, né? E depois passa para o caderno de questões, né? Que é só a resposta lá. Beleza? Então, um pouco disso. Eu estou falando agora da estrutura geral da prova, Camila? Para a gente ir para a redação e para a prova de humanidades, tá? Ciências Humanas. Qualquer dúvida, você pergunta aí, tá? Bom, então ali, ó. Linguagens e códigos e suas tecnologias. Vai dar questão 1 a 45. Questões de 1 a 5, opção em inglês. Opa, você já sabe. Vou ter que fazer de 1 a 5 só. Cinco questõezinhas, né? E aí, você vai... Vocês já trabalharam isso com a Tati, né? Você tem tudo lá. E aqui, já começou a prova de espanhol. Na questão 4, aqui, ó. Já tem o texto de espanhol, tá vendo? Eu não sei explicar por que se a questão 5... Se até a questão... Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, provavelmente, ó. Deixa eu ver. 1 a 5, opção em inglês. Aqui tem a questão 1, 2... Ah, tá. 3, 4, 5. Depois começa de espanhol, né? 1, 2, tá. Beleza. E aí, vai. Linguagens e suas tecnologias. Opa, começou outra prova já. Questões de 6 a 45, né? Ó, percebam. Sempre a mesma estrutura. Ó, linguagens e tecnologias aqui. Urgência emocional. Um pequeno texto, né? Tirado da internet, de um blog da internet. Olha só, um pequeno texto. Então, você já sabe, ó. O ponte é um blog da internet e foi adaptado. Pode ter erros aqui, né? Aqui a gente tá falando de linguagem, né? Ó, nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade. O que se evidencia pelo... E aí, tá aqui, né? As opções. Então, sempre. Vai estar no texto o que você precisa pra responder. Beleza? E aí, vamos pra redação, então. Que tudo é a mesma coisa. Muita leitura, estão vendo? Muita leitura. Pra quem não tem o hábito de leitura, é muito difícil essa prova por falta do hábito. O corpo reclama, né? Mas a prova é difícil em si? A prova não é difícil, gente. A prova não é difícil. A prova é fácil. Né? Ainda mais pra vocês que estão expert aí. Professor. Oi. Uma pergunta. É, são quantas questões de cada matéria? Ó, vamos lá. Da questão 1 a 45, a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Depois, a redação. E da 46 a 90 ciências humanas. Então, são 90 questões ao todo. Metade, linguagens, códigos e suas tecnologias. Metade, ciências humanas. 45, 45. E a redação. Show? Entendi. Beleza. 90 questões. Essa é a prova. A outra, mais 90. Se eu não me engano. Se eu falar besteira, o que vocês falam? Gente, faz muito tempo que eu fiz ENEM já. Bom, vamos lá. Mas eu dei uma pesquisada antes da aula pra vocês. Ó, redação. Outra coisa, outro universo. Instruções para a redação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Opa, então você vai ter que ter o rascunho da redação lá, bonitinho. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. Vocês estão escrevendo, gente, redação com até 30 linhas? Vão escrevendo até lá. Uma redação por dia, pelo menos, aí, pra treinar. Ah, pega um assunto aí que... Põe no Google. Assuntos que podem cair no ENEM. Desse ano. E aí pega um assunto lá. Dá uma lidinha em dois, três artigos de internet mesmo sobre. Né? Consolida, forma uma opinião. Escreve, né? Ah, a vitória foi embora. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa lá, teve que sair. Legal. Bom. Redação. Escrevam. Vocês lembram que a primeira aula que eu dei pra vocês, lá no começo do ano, eu falei um método de redação? Vou lembrar vocês. Título. O primeiro parágrafo, uma breve introdução, dizendo três temas que vocês vão desenvolver. O segundo parágrafo, desenvolvimento do primeiro tema, terceiro parágrafo, desenvolvimento do segundo tema, quatro parágrafos, desenvolvimento do terceiro tema, quinto parágrafo, uma breve conclusão. Gente, faz isso, não tem erro. Então, cada parágrafo aqui, de quantas linhas? Se a gente vai fazer cinco parágrafos, cerca de três linhas. Ou vocês podem fazer também, introdução, um parágrafo só de desenvolvimento dos três temas, que você anunciou na introdução, e o último, uma conclusão, três parágrafos. Óbvio que daqui ao desenvolvimento, você vai ocupar um pouco mais de linhas. Entenderam? Muito simples, né? Redação segue esse método que dá bom. Fala, Rafael. Uma coisa que eu acho importante lembrar é que na redação do Enem você não tem o título, né? Porque o título é meio que o tema. Isso, isso mesmo. Então, alguns você coloca, mas não pode colocar. Você perde linha. Isso, isso mesmo. Quando eu falei aqui, esse método é no geral, né? Você pode escrever isso para a vida. Não o Enem, você não vai ter o título lá. Vamos lá, terminar de ler as instruções. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem das linhas. Justo, né? Você pode fazer uma citação de parte do texto que você escolheu. Você vai fazer direitinho, entre aspas, a citação e colocar ali depois da citação, hein? Abre parênteses, é caderno de questões, página tal, né? Pode ser assim. E aí você continua o texto. Só vai contar as linhas que você escreveu e não da citação. Importante isso. Se você sabe alguma citação de cabeça e quer colocar na redação, mesma coisa, né? O que você trouxer de citação não vai contar. Bom, vamos lá. Receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até sete linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Então, escreveu até sete linhas, já está zerado. Fugir ao tema e não atender o tipo dissertativo argumentativo. É só esse tipo, gente. Não vai fazer descrição, não vai começar a colocar lista, tópicos, enumerar questões. Não. Dissertativo argumentativo. Texto começo, meio e fim. Uma argumentação que você anuncia uma introdução, faz um desenvolvimento levantando algumas questões e conclui. Só assim, tá? Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Claro, né? Está falando de pastel lá, de repente começa a falar de pizza, né? Tem uma piada do Joãozinho, não sei se vocês já viram, que é sobre o amendoim. O professor falou, Joãozinho, fale sobre o amendoim. Ele não sabia nada de amendoim. Mas aí ele fala, ah, professora, muito simples. O amendoim é um fruto tal, tal, de raiz, não sei o quê. Ele parece uma madeirinha assim. E o elefante adora. O elefante... Aí o Joãozinho começa a falar do elefante, né? O elefante é um animal grande, de tromba e tal. Não, né, gente? Não, né? Manter no tema. Então você tem o tema maior e os assuntos que você vai desenvolver dentro desse tema. Por isso que é bom lógica, né? Você sabe o que é maior ali, vamos supor, ecologia. Como a gente já falou lá no começo. Tá. Você vai desenvolver o quê? Você vai falar na introdução ali. Vou falar sobre reciclagem de resíduos sólidos, reaproveitamento de água e reciclagem de papel, sei lá. Então você já falou sobre tudo que você vai falar na introdução. Não saia desses três temas, né? Então desenvolve o primeiro tema, desenvolve o segundo, desenvolve o terceiro da forma que você quiser. Conclusão, sem inventar. O método é importante para te manter rígido ali, para pensar, para você fazer mais fácil a redação. Apresentar a parte do texto. Tá, já lemos. E por último, apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Não pode identificar o texto. Vai ter lá o código de barras, que já está falando de qual prova que é. Depois aquilo tudo vai para a correção, que a gente chama correção... Esqueci o nome agora. Anônima, tá? Que não é... Por quê? Para ser... Vão ter pessoas que vão corrigir a redação para ele não privilegiar ninguém. Beleza? É isso? Dúvida, gente, sobre redação? Não. Ah, desculpa. O que é importante aqui, ó. Você vai ter que escolher um texto para redação. Sempre vem opções. Aqui nós temos opções de quatro textos. Olha só. O primeiro texto, né? Um texto dissertativo argumentativo, de opinião. O segundo texto, um gráfico. O terceiro texto, também argumentativo, dissertativo, de opinião. Trazendo dados aqui, né? Da CNPCT. E o quarto texto, uma carta da Amazônia, também dissertativa. Então, você vai escolher um deles e vai fazer uma redação sobre aquilo, né? Ó, proposta de redação. E aí que vem o que você vai fazer, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, modalidade escrita formal. Formal, gente. Nada de gíria, nada de linguagem coloquial, né? Linguagem usual, formal, né? Qual pessoa você vai usar da língua portuguesa? Sempre primeira pessoa do plural, certo? Mais fácil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defender seu ponto de vista. Então, olha só. Então, aqui ele está dando quatro textos complementares. Você vai poder escolher aqui, né? Você pensa, vou focar no quê? Ah, eu vou focar nesses dados aqui, né? Mas tudo o restante vai te servir de argumentos também. Tudo o que você precisa para fazer a redação está aqui, gente. Não tem nada que você precisa conhecer sobre a Amazônia ou sobre, aqui qual é o tema, desafios para valorização de comunidades, povos tradicionais do Brasil. Não tem nada que você precise saber, muito técnico específico, que não esteja aqui já, nesses quatro textos. Então, você lendo com atenção, tranquilidade, esses quatro textos, na hora mesmo, se você não souber nada sobre o tema, na hora você vai formar argumentos que te permitam fazer uma boa redação. Você pode tirar 100 na redação sem saber nada do tema previamente, só a partir desses textos aqui. Então, tranquilidade é a melhor coisa e o corpo está preparado para isso, né? Show? E assim terminamos de comentar a redação e vamos para a avaliação de ciências humanas, certo? Alguém quer alguma dúvida de redação? Alguma pergunta? Beleza, vamos lá então. Ciências humanas e suas tecnologias. Vamos ler algumas questões e tentar responder? Eu peguei o gabarito aqui, estou com o gabarito aqui. Se vocês nunca viram o gabarito, já viram com certeza, é bem simples, ó. Apesar que está preto branco, né? Tem ali a prova, as questões e tal, igual o caderno de resposta, mas respondido. Igualzinho o caderno de resposta, mas obviamente respondido, tá? Depois eu dou o site para vocês, para baixar todas, ou então eu mando as provas já no grupo. Eu mando algumas provas do ano passado e do ano retrasado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha agora, eu acho que é importante para você entender o método da prova. O método agora é mais importante para vocês. O conteúdo vocês já estudaram o ano inteiro. Agora o método, né? E se você se restringir à prova, o conteúdo da prova, você consegue fazer tranquilamente. Bom, ciências humanas e suas tecnologias. Nós não vamos ler todas as questões, obviamente, só algumas. Está dando para ler bem aí, gente? Eu quero que eu aumente um pouco mais. Eu vou aumentar um pouco mais aqui. Porque a gente está gravando, vai disponibilizar o vídeo depois. Acho que é importante. Beleza, vamos lá. O texto. Vocês querem que leia o texto também ou só a questão? Vamos ler o texto, né? Para a gente falar um pouco do conteúdo também. O primeiro texto das ciências humanas é um texto de literatura. Euclides da Cunha, Os Sertões. É um texto clássico da literatura brasileira. Então, um trechinho que vai permitir que a gente responda. Olha lá. Alguém quer ler o texto para a gente? Para não ficar só eu falando? Eu sei que vocês são meio tímidos, tímidos. Não? Beleza, vou ler o mesmo. Espera, resignado, o dia 13 daquele mês, porque, em tal data, usança a voenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. Vejam, propositalmente, claro, um português aqui bastante carregado, né? Bastante culto e com palavras aqui que a gente geralmente não saberia. A voenga, por exemplo, né? Depois a gente vai para isso. Vamos lá. É a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linha, seis pedrinhas de sal, que representam, em ordem sucessiva da esquerda para a direita, os seis meses vindouros, de janeiro a junho. Ao avorecer, de 13, observa-as, se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas cedeliu, transmudada em aljofar, límpido, é certa chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro, se a maioria ou todas é inevitável, o inverno vem fazejo. Esta experiência é belíssima. Beleza. Primeira coisa, eu não vou nem ler a questão se eu não entendi o texto. Todos os textos, gente. Todos os textos de todas as avaliações, mesmo que não sejam de ciências humanas. Não entender o texto, releia até entender. Segunda coisa, foi providencial esse texto, por quê? Ele tem palavras aqui muito difíceis, Euclides escreve muito carregado, eu não sou obrigado a conhecer todas as palavras. O texto não quer que você, a prova não quer que você conheça todas as palavras. A minha pergunta, mesmo que eu não conheça todas as palavras aqui, é possível que eu compreenda o texto no todo, no geral? Sim. Sim. Vocês devem ter visto isso alguma coisa com a Tati, de língua inglesa, né? Você primeiro compreende no geral, para depois ir para as questões específicas, né? Se você não compreendeu no geral do que o texto fala, não vai adiantar nada. Então, no geral, a primeira impressão que eu tive, eu leio aqui rapidamente, sem muita atenção, é que o texto trata alguma coisa que associa uma superstição com a previsão do tempo. Beleza? Isso é fato, não tem como discordar disso aqui. Então, o texto é isso aqui. Ah, legal, se eu já sei disso, o que eu preciso ver aqui? Agora eu posso ir para a questão. Nem vou ler segunda vez o texto, gente. Eu já vi que o texto é difícil, carregado, eu não sei algumas palavras, eu entendi aqui o basicão, né? Associa superstição com previsão do tempo. Eu vou ler agora a questão. E se a questão, eu não souber responder só por essa informação geral do texto, aí sim eu volto no texto para descobrir aquilo que a questão quer. Entenderam? É óbvio, gente, isso aqui eu estou dando um método para vocês, que é o meu. Você deve diversificar seu método de acordo com o que você gosta. Se você não tem nenhum, usa esse que dá bom. Beleza? Então vamos lá para a questão. No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja... Opa! Olha só, a primeira impressão que eu tinha era uma relação de superstição com a previsão do tempo. Agora a própria questão me deu mais informações. Não é só superstição como é religiosidade, que está relacionado, certo? E não é só a previsão do tempo como é a paisagem no todo. Tudo bem? Então eu tenho várias informações aqui agora só lendo uma vez corrido. Vamos ver se as questões me permitem. O que é essa questão que é então? A relação com a paisagem, com a religiosidade, permite que o sertanejo seja. Então ele quer uma característica do sertanejo a partir das opções. Eu considerando o texto. Eu li o texto, entendi o geral, li a questão, entendi bem o que a questão está pedindo. Agora eu vou ler as alternativas. Primeira alternativa. Efeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados. Bom, o sertanejo pode ser efeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados? É uma opção boa, né? Para tudo isso que eu li agora. Mas eu ainda não vou responder. Estou confuso porque eu não li bem o texto, não entendi umas palavras lá. Vou ler a segunda questão. Acostumado à pobreza ao admitir acasos naturais. O texto está falando de pobreza, gente? Não. De forma alguma. Nem tem a palavra pobreza nem nenhum sinônimo que me leve a pensar sobre pobreza. Então não. Já não leio bem. Três. C. Habituado ao solo ao conhecer terrenos cultiváveis. Pode ser essa? Pode. Mas entre essa e a primeira eu ficaria mais com o quê? O que vocês acham? O que vocês ficariam aí entre essa e a primeira? Efeito à devoção. Acho que é a primeira. A primeira? A primeira, né? Me parece mais. Por que é a primeira, Giovana? O que você viu aqui na seita? Ah, porque no texto ele não fala muito sobre o solo como está descrito na questão C, né? Aí eu acho que combina mais com a A até agora. Exatamente. Exatamente isso, Giovana. O texto não está falando muito do solo ali. Está falando da paisagem no geral, mas não do solo especificamente. Assim como eu utilizei esse critério para descartar a B, eu utilizo esse critério para descartar a C também. Beleza? Por enquanto, eu estou cá. D. Vamos lá? Íntimo à caatinga ao interpretar condições ambientais. Me parece que aqui o sertanejo é íntimo com a caatinga? Sim. Interpretando condições ambientais? Sim. Mas entre essa... Primeira coisa. Caatinga é o que está falando aqui mesmo? A vegetação aqui é da caatinga? Eu já sei que é dos sertões. Aí você tem conhecimentos aqui de biologia, né? E de geografia também. Vou depender. Caatinga. Caatinga, sertão. Vamos supor que eu não saiba. Não sei. Tá, mas aqui está falando só... Mesmo que seja caatinga, está falando só que ele é íntimo da paisagem, né? Mas a primeira está falando que... Da religiosidade e da questão do destino sacralizado, né? Então, eu estou em dúvida entre as duas ali, né? Então, o destino, eu posso incluir paisagem? Posso. Porque está falando que vai chover, se isso acontecer, se aquilo não. O inverno vai ser rigoroso ou não, né? Então, a primeira, ela é mais ampla, ela contempla mais do que a D. Eu vou ficar com a primeira. Mesmo que eu não saiba que caatinga, né? Está relacionado ali à questão dos sertões, etc. Agora eu vou ler a E. Última questão. Ó. Próximo à vegetação, ao identificar espécies arbustivas. Opa! Eu vi aquelas palavras complicadas ali no texto, né? E aqui está me dando, ó. Próximo à vegetação, ao identificar espécies arbustivas. Eu não sei o que essa palavra significa. Tem essa palavra lá no texto? Deixa eu ver. Não tem essa palavra lá no texto, arbustiva. Agora, o que que parece ali? Bom, ele é íntimo. Se ele tem que identificar alguma espécie, pode ser que ele está identificando o quê? O que que tem arbustiva? Tem a ver com árvore, né? Tem a ver com árvore. Arbus, né? Então, deixa eu ler ali aquelas palavras, então. Vou ter que voltar no texto agora. Viu? Só na última questão, eu vou ter que voltar no texto. E vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo a minha forma de raciocínio aqui, tá, gente? Eu vou ler agora de novo com atenção, né? Para ver se o efeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados ou próximo à vegetação ao identificar espécies arbustivas, que deve ter alguma coisa a ver com árvore. Eu não sei nem o significado dessa palavra, mas deve ter alguma coisa a ver com árvore. E ainda que eu não saiba que tem a ver com árvore, eu vou ler o texto para ver se me dá uma luz. Vamos lá. Espera resignado o dia 13 daquele mês, porque em tal data usava a avoenga, usança avoenga, lhe faculta sondar o futuro. Bom, então está falando que ele vai ter que esperar até o dia 13, ao futuro, né? Porque nessa data, avoenga, eu não sei o que quer dizer isso, né? Mas só que deve ter alguma coisa a ver com o que eu preciso esperar, né? Até o dia 13, ao futuro, né? É isso que está querendo dizer até aqui. Bom, então continua. Eu tenho que esperar até o dia 13, porque aquela data tem algo específico. E o fato de ser aquela data tem algo de místico, religioso ou supersticioso aqui. Beleza? Vou continuar. Interrogando a providência. Bom, então eu tenho que esperar aquela data do dia 13 para fazer alguma coisa que possa interrogar a providência. O que é providência? Aquilo que está previsto. Aquilo que acontece. A própria história. Beleza? Bom, então tem a ver também ali com a primeira, né? Questão do destino e tal. Negócio da providência, de esperar. Vou continuar. A primeira aqui está bem forte, né? Não tem nada ainda de vegetação aqui, gente. Nada, né? No dia 12, ao anoitecer, exponha um relento. Opa, tem a ver com paisagem aqui. Relento. Vamos lá. Em linha, seis pedrinhas de sal. Opa! Um dia antes daquele dia que eu tenho que esperar, eu tenho que pegar seis pedrinhas de sal e colocar no relento. Na neblina, no tempo. Né? que representam em ordem sucessiva da esquerda para a direita o quê? As seis pedrinhas, né? As seis pedrinhas representam o quê? Da esquerda para a direita. Os seis meses vindouros de janeiro a junho. Opa! Então tá. Eu estou em dezembro, então vou esperar os seis meses seguintes. Então, total superstição aqui tem a ver com alguma coisa aqui do clima ou da paisagem que vai acontecer, né? Ao alvorecer de treze, que é o esperado dia, né? Observa-se. Se estão intactas, pressagiam a seca. Opa! Seca, agora tem a ver, ó. Seca tem a ver com catinga, certo? Então, eu voltei aqui a levantar aquela questão das interpretações ambientais aqui, né? Mas vamos lá. Tem a ver com vegetação também. Então, se as pedrinhas estiverem intactas, né? Se não tiver acontecido nada com elas, quer dizer que vem a seca. Beleza? Bom, de novo, cadê? Ah! Se a primeira apenas se deliu transmudada, bom, tem alguma coisa a ver se a primeira mudou, né? Eu não sei o que quer dizer deliu, mas se a primeira mudou em alguma coisa, em aljofar límpido, também não sei o que quer dizer, né? É certa a chuva em janeiro. Opa! Então, quer dizer, se a primeira mudar em alguma coisa, né? A chuva em janeiro é certa. Então, eu estou usando as pedrinhas ali para poder prever o tempo. Show! Se a segunda em fevereiro, desculpa, se a segunda mudar em alguma coisa, em fevereiro. Então, em fevereiro vai chover. Beleza. Agora, se a maioria, bom, se eu tenho quantas pedrinhas? Seis. Se a maioria, quer dizer, quatro ou mais, né? Se a maioria ou todas tiverem mudado em alguma coisa, é inevitável o inverno bem-fazejo. Eu não sei o que quer dizer essa palavra, mas o inverno tem alguma coisa a ver com bem, né? Então, o inverno talvez rigoroso, talvez rigoroso. E aí, Euclides fecha falando esta experiência é belíssima. O que a gente fez aqui agora? O exercício de que eu estou indo para a prova, para essa questão despreparado, que eu não tenho capital cultural, né? Eu não tenho um vocabulário que me permita compreender totalmente o texto, mas, em duas leituras, eu compreendi tudo o que o texto quer dizer. Uma leitura rápida, lendo as questões, e agora, eu fiz uma segunda leitura compreendendo tudo o que o texto quer dizer. E a gente ficou aqui, né? A gente ficou aqui entre efeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados, né? E próximo à vegetação ao identificar espécies arbustivas, né? Ele falou alguma coisa aqui de identificar espécies de árvores, espécies arbustivas, que tem alguma coisa a ver com árvore. O que vocês acham? E aí? Não, né? Agora, ele falou alguma coisa da seca, e seca é caatinga, né, gente? Eu já tinha descartado essa aqui, mas ela está muito próxima, aqui, ó. Íntimo à caatinga ao interpretar condições ambientais. Então, essa aqui é melhor do que a E ainda, ó. Apesar de eu não saber o que é espécie arbustiva, eu sei o que é, eu sei que caatinga tem a ver com sertão, né? Tem a ver com seca, e eu sei que o texto está dizendo que ele está muito íntimo ali a esse, a essa, a esse meio ambiente, porque ele utiliza as pedrinhas para ver se o vento vai corroê-las ou não para interpretar se vai chover ou não, se vai fazer sol, se vai ter seca. Perceberam aqui, gente, a importância do raciocínio? Eu já tinha descartado essa questão, mas lendo tranquilamente, né, me parece que essa questão D que eu já tinha descartado é até melhor do que a A. Por quê? Ó, efeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados. Já está falando só do aspecto místico, religioso, devoção, que pode, que tem ali, com certeza. Agora, só isso não responde à questão. Então, eu vou arriscar a questão D. E vocês? O que vocês arriscariam aqui? Querem responder? Não, não querem. Mas o importante é que vocês percebam aqui o raciocínio que eu utilizei, né, que é nunca invalidar totalmente nenhuma questão até você ter mais certeza. aqui não tem jeito. Espécies arbustivas, ele não está falando nada de espécie no texto, não tem nada de espécie aqui, então não deve ter arbustiva também, alguma coisa a ver com árvore, não está falando também. Então, o que mais fala aqui é justamente a intimidade com a questão do ambiente para interpretar as condições ambientais. Beleza, gente? Entenderam tudo isso? alguma dúvida, questões? Eu preciso que vocês entendam aqui a forma de pensar muito mais do que o conteúdo, né? Podemos ir para a próxima? Legal. A segunda questão, a questão 47, segunda de Juíciências Humanas, é já de filosofia estrita, né, filosofia estrita, e é um texto de quem? Anna Arendt. A Anna Arendt, eu acho que a gente não tratou dela no cursinho, não deu tempo, ela é uma filósofa contemporânea, uma pensadora contemporânea, jornalista e filósofa, que é judia, né, ela é judia e está refugiada em outro país, que não é Alemanha, provavelmente Estados Unidos, se eu me lembro bem, e ela escreve bastante coisa sobre a questão do holocausto que o seu povo judeu sofreu. Gente, vai cair, vai cair Hamas e Israel e Palestina? Gente, 97% de chances, tá? 97% de chances de que vai cair. Então, se preparem para isso. Depois, se vocês quiserem, a gente comenta um pouquinho. Bom, vamos ler a questão, então. o texto. Sempre que a relevância do discurso entre em jogo, a questão torna-se política, por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Opa! Então, ela já deu algumas informações aqui. Primeira, é o discurso que faz do homem um ser político e, portanto, né, quando está em questão a relevância do discurso, está em questão a relevância política. Então, é política. É isso que ela falou até aqui. Vejam, estou vendo frase a frase para poder entender o texto, né? Desde o começo, desde o outro texto também. se eu não entendi aquela frase, eu não avanço. é tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só... ou... é tudo, desculpa, é tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Tranquilo, né? Tudo que a gente faz, né? Só vai ter algum sentido se a gente puder discutir sobre aquilo, por quê? Porque entra o discurso e, portanto, eu já sei que o meu fazer é político ali, porque se tem só sentido se eu discutir e discutir é política, então, ela já está aqui dentro do parâmetro aristotélico de que o homem é um ser político, o ser humano é um ser político, o homem é mulher, beleza? Haverá, talvez, verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular, o ser humano no singular, isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político. Opa! Então, no geral, o homem é um ser político porque tudo que a gente faz enquanto ser humano, né? Só tem sentido se a gente discutir. Discussão é política. Agora, ela está dizendo uma coisa diferente aqui. Ela está dizendo que tem questões, tem questões. Pode falar, Giovana. Não? Giovana? Eu acho que não quer falar, né? Tá, se quiser falar, só abrir o microfone, tá, gente? Então, tem questões, ó, que ficam além da linguagem. É, caiu. Acho que eu não estava escutando. Ah, tudo bem. Você escutou até que parte, Giovana? Até metade. Tá, essa questão. Então, eu estou falando até aqui do texto, ela falou que o homem é um ser político, por quê? Porque a discussão, tudo que a gente faz, só tem sentido, tudo que o ser humano faz, só tem sentido se discutir. E discutir é política. Beleza? Até aqui? E aí, ela continua dizendo outra coisa, que o quê? Haverá verdades que ficam além da linguagem. Portanto, é diferente disso que ela falou agora. E mesmo assim, podem ser relevantes para o ser humano no singular. Não por ser humano universal, por ser humano no singular. Para algumas ocasiões, portanto, vai ter questões que estão além da linguagem. Tudo bem? Seja o que for, não é um ser político. Portanto, ela está discordando de Aristóteles aqui. Beleza? Eu já sei que Aristóteles falou que o ser humano é um ser político. Bom, eu trabalhei isso com vocês lá na primeira aula quando a gente falou dos gregos. continuo o texto. homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e serem inteligíveis entre si e consigo mesmos. O que ela está dizendo? Tem situações particulares, sim, que fogem da linguagem, são além da linguagem e que são muito importantes para pessoas em particular, para aquela situação. Ok, mas no geral, no geral, o ser humano enquanto ser universal, o ser humano, né, tudo só tem sentido, só tem significado se pode falar e ser compreendido entre as pessoas que vivem. Tudo bem isso, gente? Legal? Então, compreendi bem o texto, percebam, eu estou indo devagarinho, frase a frase, é o exercício que vocês precisam fazer na prova, né, se não fizer assim, gente, dá ruim, né, entendi cada frase, entendi o texto. Ah, professor, se eu entendi uma frase igual a anterior de sertões, e tem um monte de palavras ali que eu não sei, eu não tenho certeza, aí você avança, aí no geral, tenta compreender no geral, se não entendeu o geral, lê de novo, até entender, até ter uma compreensão do geral, se não ter uma compreensão do geral, aí não tem jeito, aí você, o que você precisa para ter uma compreensão do geral? Pegar o autor, saber o gênero do texto, de onde tirou, né, tentar compreender alguns conceitos que estão no texto, enfim, aqui a gente compreendeu no geral? Compreendeu totalmente o texto aqui, né, muito fácil, na área a gente escreve muito facilmente, e é uma filósofa contemporânea, né? Vamos lá, o que a questão está pedindo ali? No trecho, a filósofa, Ana Aritz, mostra a importância da linguagem no processo de, vamos lá, então, ela falou que a linguagem é importante? Sim, ela falou duas vezes, e essas duas vezes ela falou, né, duas coisas diferentes, vamos ver aqui se a gente acha nas alternativas. Primeiro, entendimento da cultura? Talvez seja, mas isso ainda é muito genéfico. Tá, vamos para a próxima. Segunda, aumento da criatividade? Não, não, não falou nada de criatividade. Terceiro, percepção da individualidade? Ah, tem alguma coisa a ver ali em relação com a situação em particular, mas não necessariamente da individualidade, né? Vamos esperar um pouco, né, eu ponho esse suspenso. Quarto, melhoria da técnica? Definitivamente não, não falou nada de técnica. E cinco, construção da sociabilidade? Não tem essa palavra no texto, né, não tem nada parecido com isso, a meu ver, numa primeira leitura, então eu vou voltar as questões ali, né? Vamos lá, chutes, quem chuta o quê? aí? Questão 47. Ninguém quer se arriscar? Se exponham, gente, opinião. Vamos lá. Bom, voltar no texto, então. Tá, a primeira frase eu li muito bem, compreendi muito bem, né? Vou precisar ler de novo, porque ela fala que a relevância do discurso, né, é necessariamente política, e portanto, né, se o discurso é político, o homem é político, porque ele discursa. Legal. Segunda frase, ali tá mais embaçadinho, deixa eu ler. é tudo que os homens fazem, opa, sabem, ou, desculpa aí, eu tô lendo aqui um acento, a cedilha ali parece um acento, desculpa, é tudo que os homens fazem, sabem, ou experimentam, só tem sentido na medida em que pode ser discutido. ela tá falando alguma coisa em relação à cultura, no geral, lembra que a primeira questão lá é em relação à cultura, entendimento da cultura, tá, mas ela tá se restringindo a isso? Não, ela tá indo muito mais além. Tudo que os homens fazem, sabem, ou experimentam. Ela não tá falando só do conhecimento, né, de alguma coisa específica, do entendimento, ela tá falando no geral, o homem, né, tudo que a gente faz só tem sentido, né, se necessariamente pode ser discutido, portanto, passa pelo discurso. E aqui eu já sei que por lógica, né, tudo que a gente faz só vai ter sentido se for político, né, bom, vamos lá, no geral, né, no geral. Eu vou continuar lendo que eu ainda não me defini, eu tô aqui em dúvida, na A, na E, na A e na E, a C, eu já meio que descartei, mas deixei em suspenso, né, vamos lá. Agora vem a parte que eu vou definir se a C é ou não, eu vou cancelá-la. Haverá, talvez, verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Ela não tá falando do homem individual, ela tá falando de uma situação plural, mas que é particular em determinados locais, etc. Ela não tá falando de individualidade. Então, eu já meio descarto a C. Ó, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Bom, então, existem homens que não são políticos. Ela não tá falando de individualmente, ela tá falando de uma espécie de ser humano, uma particularidade de ser humano. Primeira aula que eu dei pra vocês também, a gente falou sobre lógica, princípio da identidade, não contradição, terceiro excluído. E ali, a gente falou um pouquinho das questões lógicas. Então, o universal, o particular. O particular tá dentro do universal, mas ele ainda não é individual. Então, descarto a C. Descarto totalmente. Tô entre construção da sociabilidade e entendimento da cultura. Ah, já sei. Eu já sei. Por quê? Porque ela vai concluir depois o texto, eu entendi muito bem, não vou precisar ler. ela vai concluir falando que os homens em geral, portanto, toda a humanidade, né, que vivem, ó, agora eu vou ler, e se movem e agem nesse mundo, só podem experimentar o significado por poderem falar e serem inteligíveis entre si. Então, uma relação. Essa relação é de sociabilidade. Sem dúvida é aí. Tudo bem, gente? Gente, tá servindo pra alguma coisa? Tá ajudando vocês? Eu quero que vocês entendam a forma. Tá ajudando vocês a pensar as questões? também o conteúdo vai servir, obviamente, mas aqui eu tô mais preocupado com a forma pra vocês lerem as questões e poderem usar um método ali de aplicação pra poder aplicar na feitura da prova. Tá servindo ou não? Tão gostando? Não? Tá. Sim, é bom que dá pra compreender, porque aí utiliza o método, né, que aí você vai descartando algumas questões. Isso, isso mesmo, né, a gente vai lendo vagarosamente, compreendendo, descartando as questões e considerando, aqui a gente só tá trabalhando com o que está na prova. Eu tô fazendo questões, eu tô trazendo algumas informações extras pra vocês, pra que aumente o capital cultural de vocês. Mas aqui a gente tá respondendo só com o que está na prova. Se eu não tivesse estudado nada, nada, o ano inteiro, eu poderia vir e fazer a mesma coisa que daria bom. daria bom. Claro que não vai dar tão bom do que se eu fizesse um ano de cursinho como vocês fizeram, mas, é, eu sairia bem, eu sairia muito bem. Se eu sei ler, escrever e interpretar texto, o que a minoria hoje sabe, gente, infelizmente, né, a gente sabe disso, mas se eu sei ler, escrever e interpretar texto, né, eu consigo só com as coisas que estão na prova. Beleza? Vamos lá. Vocês querem que eu continue ou já deu, gente? Sejam sinceros, sinceras. Se vocês quiserem, a gente ler mais algumas questões, senão a gente já para por aqui que eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu quero saber de vocês pra não alugar vocês demais aqui. E aí? Oi, Rafael, pode falar. Eu gostaria de ficar falando sobre um ponto, assim, que também pega bastante do Enem, né, nessa parte de humanas, é só tristeza pra mim, mas a parte de humanas, que é justamente a questão de, de, pelo menos pra mim, dos simulados que eu fiz, é... Rafael, parece... Rafael, tenta falar mais perto do microfone que não tá dando pra entender, cara. Puts, eu acho que é porque eu tô usando o fone. Peraí. Tá. Vou tentar desconectar só pra falar e depois eu conecto de novo. Tranquilo, tranquilo. A gente espera. Tá dando pra ouvir? Melhor agora? Tá, agora tá. Beleza. Tá, então vou falar rapidão aqui. Então, pra mim, um ponto complicado do Enem é que, tipo, parece que, justamente, nessas questões, assim, mais interpretativas, você tem alguns perfis, né, tem questões que são super, tipo, tranquilos, você fala, ah, com certeza é essa daqui, não é possível que seja outra. E aí tem umas que parecem, tipo, quatro respostas certas, e se falar, tal, que que eu coloco aqui, e aí, nas últimas 45, o que complica é que já não é mais sobre interpretação, mas é realmente sobre conteúdo. Então, quando ele começa a falar, tipo, por exemplo, sobre João Goulart, se você não faz a menor ideia de quem seja João Goulart, o texto não vai te ajudar a entender quem é o João Goulart, entendeu? Então, tipo... Não, Rafael, você tem razão. Se você tiver informação extra, né, capital cultural suficiente pra entender aquilo, você vai responder melhor, claro. Agora, mesmo que você não tenha, Rafael, o que eu tô dizendo pra vocês é, e tô mostrando aqui metodologicamente, é o quê? Mesmo que você não faça ideia de quem é João Goulart, você lendo o texto, você vai conseguir responder a questão. Se você prestar bem atenção na leitura, ler desse jeito aqui, frase a frase, compreender o texto, aí que tá. Tem que compreender o texto. então aqui tem tudo o que você precisa, sem dúvida, Rafael, tem tudo o que você precisa pra responder a questão. Guardem isso, gente. Cada questão te dá todo o subsídio suficiente pra responder a questão. Agora, obviamente, você tá certo, Rafael. Se eu souber quem foi João Goulart, toda a história dele, etc., óbvio que eu vou responder muito mais facilmente a questão. Você tem toda a razão. Mas eu garanto pra vocês, cada questão tem toda... Isso em todas as provas, tá, gente? Todas as provas de todas as disciplinas. Cada questão tem tudo o que você precisa pra responder aquela questão. Por isso que é paciência, bunda na cadeira, tranquilidade, leitura pausada, respirada. Às vezes, você vai chegar ao cansaço extremo no meio da prova? Vai tá suado, suada lá, cansado? Vai. Você vai precisar respirar. Para. Né? Espreguiça. Não pode levantar, eu acho, pelo menos quando eu fiz um podio. Né? Mas espreguiça. Né? Espreguiça bem. Olha, fica, mesmo que seja dois, três minutos parado, gente. Olhando pro teto, pra dar uma respirada também pro, né? Pra sinapses se completarem, pra você conseguir continuar ali mentalmente. Aí depois você volta, né? Então, isso que eu tô dizendo aqui, Rafael, esse método que eu tô utilizando aqui, ele é justamente pra que você consiga absorver da questão, né? Aquilo que é necessário pra respondê-la. É isso que eu tô fazendo aqui, né? Vai dar 100% certo? Obviamente não. Vai ter vezes que eu vou falar, putz, as quatro questões estão certas pra mim aqui. Aí você vai ter que chutar, sinto muito, né? Não tem como, né? E óbvio que daí se você tiver uma informação a mais, vai te ajudar a não ficar em dúvida nas quatro questões. Isso tá certíssimo, Rafael, muito bom. Uma outra coisa que eu queria trazer, gente, aqui da prova, olha lá, a questão 58. Vamos lá. Aquilo lá que eu falei de mais de um texto pra responder, mais questões ali. São questões muito grandes, né? E exigentes. Ó, começa com um texto, né? O meio do mundo ali. Território sagrado em Juazeiro do Padre Cícero. Opa, adoro cultura nordestina, né? E aí tem lá, primeiro texto. Nós aqui em São Bernardo, grande maioria é nordestino, né? Minha família era de boa viagem, do Crato, do Ceará. Vamos lá. Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Opa! Então, aqui eu já sei que ele deu uma data importante aqui, século XIX, né? Tá falando aqui de romaria, eu já sei o que é... Ah lá, se eu não sei o que é romaria, Rafael, dificulta muito mais, né? Mas vocês sabem que romaria são aquelas procissões do catolicismo popular, não necessariamente só da igreja católica, o catolicismo popular é muito maior do que a igreja católica, né? E aqui tá falando de uma beata, ou seja, se eu não souber o que é beata, também tô ferrado, né? Mas uma beata, uma mulher santa, né? Uma mulher em caminho de santidade chamada Maria de Araújo. Então, por causa dos milagres que ela fez nesse período aqui, nas primeiras romarias, né? Juazeiro entrou no rol da fundação do espaço religioso, ou seja, Juazeiro, que é uma cidade, eu sei, se eu não souber o que é esse Juazeiro, também, eu fico perdido aqui, Rafael. Juazeiro é um lugar, né? Que eu sei que entrou num rol religioso, se transformou em alguma coisa turística, religiosa e tal. Bom, construía-se mais um centro com uma parecida do norte, Canindé ou Lourdes. Tá, mesmo que eu não sei o que ele quis dizer aqui com o centro, eu tô dificultando o máximo, tá vendo, gente? Eu tô ouvindo o cruzão aqui, eu não estudei nada, tô dificultando o máximo, eu não sei o que é esse centro que ele quis dizer aqui, o centro de Umbanda, o que é isso aqui, né? Tem a ver com religião, eu sou ateu, né? Não conheço nada de religião, né? O que é esse troço aqui, né? Mas ele falou de Aparecida do Norte, isso eu sei o que é. Inevitável, né? Você morar no Brasil e não sabe o que é. Ah, então ele tá falando centro aqui enquanto lugares que fazem aquelas coisas religiosas, tem procissão, tem romaria, ah, romaria são aquelas pessoas que caminham, então, até Aparecida, né? Deve ser aquilo, lembrei, olha só. Então tem Aparecida do Norte, tem Canindé e Nudes que deve ser a mesma coisa. Beleza, compreendi o texto, tá vendo? Mesmo não sabendo as palavras-chave do texto, né? respirando, com calma, lendo toda a questão aqui, eu consegui compreender o texto inteiro. Legal, esse texto aqui eu já conseguiria responder algumas questões. Vamos pro próximo? Tá, eu vou ler outro texto agora, então. Será que esse texto aqui é relacionado ao primeiro? Vamos ver. Aqui, então, ele tá falando que Juazeiro entrou, né, no rol turístico, religioso, por causa dos milagres de Maria de Araújo, no século XIX. Bom, no texto 2, não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sagrou a boca de Maria de Araújo. Opa, esse texto aqui, apesar de ser outro, com outro autor, olha lá, esse daqui é Incêndios da Alma, que lá é o meio do mundo, aqui lá o autor é E alguma coisa nobre, esse daqui é FRL Ramos, eu não sei quem é nenhum dos dois, nunca li nenhum dos dois textos, mas eu sei que são dois textos diferentes. Agora, a primeira frase tá continuando praticamente aquele outro texto, olha que interessante. está dando uma outra informação sobre o mesmo assunto, o mesmo tema daquele outro texto. Vou continuar. A hóstia, então agora eu tenho certeza que é no meio católico ali, no meio católico, popular, ao Maria, essas coisas todas ali. Nunca entrei numa igreja, mas eu sei, mais ou menos, pelo que falam da cultura, eu sei o que é isso. Bom, o padre Cícero, eu já ouvi falar também, não sei quem é, nos contam que o fato surpreendeu não só os presentes, mas a própria Beata parecia atordoada com o ocorrido. Bom, então o padre Cícero não interessa quem é, aqui para interpretar a questão eu não preciso saber quem é, claro que interessa quem é, mas para interpretar a questão eu não preciso saber quem é, é um padre. Ele se surpreendeu, pô, o cara que manda padre é aquele cara que manda na igreja lá. Ele se surpreendeu. E a própria Beata, que é a que faz os milagres, também ficou atordoada. Eu não sei o que é atordoada, mas deve ser uma coisa que ela também se surpreendeu. tudo bem? Bom, o fenômeno, não sei o que é isso também, mas deve ser alguma coisa relacionada com aquilo que eu li antes, o fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela de Nossa Senhora das Dores, a partir daquele dia. Bom, então eu já sei que ali as pessoas estão celebrando provavelmente uma missa, porque tem hóstia, no meio católico popular ali. E isso toda segunda e quarta, é isso? Cadê? Toda quarta e sexta na capela tal. Legal. Os paninhos manchados do sangue que escorria da hóstia e da boca da Beata. Opa, peraí, os milagres não tem a ver com o quê? Negócio impressionante aqui, paninho manchado do sangue que escorria da hóstia da boca da Beata. Então a Beata colocou a hóstia na boca e a hóstia saiu sangue. Esse é um dos milagres dela, provavelmente, né? A princípio, ficaram sob a guarda do padre Cícero. Então ele começou a ficar com os paninhos lá, né? Porque isso foi um milagre lá, tal, da hóstia saindo sangue lá na boca da santa, né? Mas, da Beata, né? Mas, logo foram expostos à visitação pública. Então eles serviram como algo para as pessoas visitarem lá em Juazeiro, né? E, além disso, o sangramento foi proclamado como um milagre, sem o conhecimento e sem a autorização do bispo de Ocesano. Eu sou ateu, nunca entrei numa igreja, não conheço o catolicismo popular, não conheço nada da cultura nordestina, não sei quem é o padre Cícero, mas eu sei o que é Aparecida do Norte, eu sei... É esse que fala de Aparecida do Norte ou outro? Desculpa, não tem nada a ver. Esqueçam Aparecida do Norte aqui, é do outro, né? Eu sei o que é um padre, eu sei o que é um bispo, eu sei o que é um milagre e eu sei o que é uma hóstia. Beleza? Com quatro palavras-chave, eu entendi o sentido geral do texto aqui, né? Uma mulher colocava a hóstia na boca, ela saía sangue e tinha um paninho ali provavelmente para limpar que o padre, esse padre aqui guardava, né? Como objeto do milagre dela. Beleza? Então, compreendi ali mais ou menos dois textos, né? Lembrando, o primeiro fala que aconteceu no século XIX, Juazeiro começou a ser uma cidade turística religiosa por causa desse milagre. E aqui está explicando em detalhes o que era esse milagre e que ele se repetia toda a quarta e sexta e foi declarado milagre sem aprovação do bispo. Quer dizer, o cara que manda na coisa toda lá da igreja, que é o bispo, a gente já sabe, né? É o bispo, ele está acima do padre, eu sei disso, né? Ele não autorizou o milagre, mas o padre falou que é milagre, guardou o padrinho lá ainda e é o milagre. Beleza? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, então, eu vou agora compreender o que é a questão que é de mim. O que eu vou fazer com esses dois textos, né? Questão, as práticas religiosas mencionadas no texto estão associadas a... Tá, eu vou ter... Então, os dois textos são em comum, são complementares, eu vou ter que descobrir qual é a questão que diz ao que ele está associado. Eu já sei que é uma questão só, né? Não tem dúvida, é uma só. Não tenho dúvida disso, não posso ter dúvida disso, só uma está certa, né? Ah, mas pode ser que a questão esteja errada, não pode? Vários adens anulam algumas questões. Sim, mas isso não vem ao caso na hora de fazer a prova. Você vai responder a prova como se a questão estivesse correta e apenas uma questão você vai ter que escolher para estar certa. Independente de qualquer outra coisa, gente. Não fica pensando na hora da prova. Ai, mas e se essa questão estiver errada? Não! A questão está correta, você parte dessa premissa. A questão está correta, eu tenho que assinalar uma questão. Bom, vamos lá. Então, o que a questão pede? Esses dois textos estão associados ao quê? Ele nem diz aqui, ele não caracteriza que tipo de associação, só diz se estão associados ou não ao quê? Então, provavelmente aqui eu vou por exclusão, vai dar muito certo. Primeiro, a delimitação de paisagens urbanas e abandono de componentes espirituais. Opa! Gente, vejam que interessante aqui, né? Isso aqui tem muito a ver com aquela questão que a gente leu. Lembram? Foi a questão 47, acho, ou 46, e 10 questões atrás tem a ver com delimitação de paisagem urbana com componente espiritual. Olha que interessante. Você compreenda, a prova do Enem, ela tem um espírito, um todo. E eu já estou vendo que a de humanidades, pelo menos, ciências humanas, há 10 questões atrás ele estava falando de religiosidade. E aqui ele voltou a falar de religiosidade. E várias questões vão falar sobre isso. Aquela da Anna Arendt anterior não falou necessariamente de religiosidade, mas falou um pouco da compreensão do que é humano e tal. E agora aqui voltou a falar de religiosidade. Então cuidado, porque muitas vezes confunde. Se você ler rapidamente, você pode falar Ah, tem a ver com as pedrinhas lá e tal. Não, mas a pedrinha foi lá na outra questão, lá atrás. Aqui não está falando nada de pedrinha. Presta atenção. Foco. Beleza? Então não. Provavelmente isso aqui está totalmente errado. Não tem nada a ver com o que está falando aqui. Bom, demarcação de patrimônio afetivo, de afeto, tem a ver com afeto. Eu lembro que isso tem alguma coisa a ver com sentimento. E abandono de componentes espiritualistas. Desculpa, desculpa. Segunda, né? B. Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação de elementos judaizantes. Não. Eu sei que tem hóstia, eu sei que tem padre, eu sei que tem bispo, não tem nada a ver com judeu, tem a ver com católico. Né? É uma demarcação, talvez, afetiva de elementos religiosos? É, né? Agora, por isso que Juazeiro passou a entrar no rol da religião. Tem a ver com afeto? Um pouco, indiretamente tem a ver, né? As pessoas começaram a gostar tanto que começaram a fazer duas vezes por semana, né? Mas ainda está bem fraquinha essa aqui. Então, a primeira anulei, a segunda está bem fraquinha, mas não tem nada a ver com judaizante. Eu vou anular também. Anulei. Né? Terceira, C. Né? A... Expansão de fronteiras regionais e subjetivação do cristianismo medieval. Não. Eu sei que cristandade medieval tem a ver com a inquisição, a igreja era dura, matava todo mundo que discordava dela, né? Mas aqui não tem nada a ver com expansão de fronteiras regionais. É muito provável que alguma outra questão anterior dessa prova tenha tido a ver com isso, gente. Então, cuidado para não se confundir. Foco. Então, anulei as três primeiras, já. Nada a ver. Né? de circunscrição de bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas. Aqui, Rafael retoma toda a certeza aqui do que ele falou. Nessa questão aqui, se eu não souber o significado da palavra circunscrição e se eu não souber o significado da palavra ecumênica, eu não vou saber o que essa opção tem a me oferecer. Então, Rafael está certo. Se eu não trouxer elementos externos aqui, eu não vou interpretar essa opção aqui. Vamos supor que eu não saiba. Isso aqui, para mim, ficou bem estranho. não sei nem o que quer dizer isso aqui. Né? Eu sei que tem a ver com cerimônia, tem a ver com simbólico, admissão, eu sei o que é, mas não sei o que é circunscrição e ecumênica. Vou pular para a próxima. criação de lugares místicos e experiência do catolicismo popular. Ah, com certeza. Juazeiro passou a entrar no rol ali do religioso, então tem a ver com criação de lugar místico e tem a ver aqui com catolicismo popular. Com certeza é essa. Tudo bem, gente? Dúvidas, questões, comentários, adições? De novo, estou fazendo exercício para a gente compreender que eu não preciso trazer nenhum conhecimento exterior para poder responder as questões. Aqui, eu poderia ter ficado em dúvida na D? Poderia, mas a E responde totalmente ao propósito. Só pode ser ela, porque ela está correta. Eu tenho certeza. E ela é bem simples, vejam só. Todo mundo aqui vai saber o que é místico, mais ou menos, mesmo que eu não saiba totalmente o que é místico, eu sei mais ou menos. mesmo que eu não saiba totalmente o que é catolicismo popular, eu sei mais ou menos. Então, tem tudo a ver com aquilo lá, tem tudo a ver com os dois textos. Beleza? Essa é a lógica que eu preciso que vocês entendam. Essa é a lógica aqui. vamos ler mais uma? Eu sei que vocês já devem estar cansados, já cansadas, mas é legal a gente trazer algumas questões. Vamos pegar outra de mais próxima filosofia aí, que é a minha área, para a gente aproveitar o conteúdo aí também, uma área específica, para a gente ter mais coisas. Vejam que tem muita de história, muitas questões de história, com dados e tal, históricos. História do primeiro de maio, olha só, de 1890, já sei que é o dia do trabalhador, enfim. Essa aqui, acho que teve poucas questões de filosofia, vamos procurar aqui. o povo, vamos uma de questão indígena, olha só, sempre, gente, questões indígenas, sempre, questões quilombolas, geralmente, questões feministas, geralmente, tem que estar por dentro, tem que entender o debate, mais ou menos. Por isso, vocês precisam estudar a atualidade, precisam estar por dentro, ler notícia, discutir, criticamente, não ter posições rígidas, ou posições críticas sobre as coisas, saber ver os aspectos positivos e negativos de cada uma das posições, em outras palavras, conversar com o lulista e conversar com o bolsonarista e tentar compreender aspectos positivos e negativos nos dois discursos. Precisa, né, gente? Isso é conhecimento crítico. Bom, vamos lá. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos... Professor, não está aparecendo a imagem do texto. Ah, não está? Tá, peraí, eu vou esperar um pouquinho. É a questão 75, deve estar atualizando ainda aí. Está vendo agora? Não. Rafael, Camila, vocês estão vendo o texto aí na tela? Para mim, aqui está normal. Também não, senhor. Não? Tá, peraí. Eu vou parar a reprodução e começar de novo. A apresentação. Voltar a apresentação. Voltou? Voltou. Ah, beleza. Ótimo. Questão 75, vamos lá. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas. O homem e a mulher. Então, aqui eu já sei que é uma cosmogonia, né? É uma questão de onde surgiu a espécie humana, né? E o cosmos como um todo aqui, né? O povo, né? Enquanto cultura, desculpa, não é uma cosmogonia, seria aqui uma lógica da criação cultural aqui desse povo, né? De onde surgiu esse povo e o homem e a mulher desse povo, né? Bom, vamos lá. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas é que o rio nos tem fundamental importância. Isso é uma citação, né? Está entre aspas, olha só. De Márcia Aina ou Aina Cambeba, mestre em geografia e escritora. Então, legal. Já sei que ela aqui narrou como surgiu o homem e a mulher do ser humano, né? De forma geral, né? Como que eles surgiram? A partir de uma gota de chuva. Bom, todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Ela quem aqui está falando, gente? A... a mestre em geografia. Exato, né? Está se remetendo a ela aqui. Porque até então, falou do povo Cambeba, falou dos mais velhos, tal, 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 tal. Aqui, e essa questão aqui é boa justamente porque está logo depois da citação, né? E está se remetendo ali com o seu nome a ela, né? Todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Se ele não falar quem é ela, eu vou assumir que é essa margem aqui. Ia em silêncio e antes de... antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. ouça o rio, o pai dizia. Ô pai, então não. O pai tem a ver com quem? Tem a ver com o que está contando aqui, né? Alguma coisa que está contando. O pai deve estar contando para um filho ou para uma filha, né? Então, já estou quase anulando a marça aqui. Olha lá. Depois de cerca de duas horas ao ouvir as águas do Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Bom, então tem uma menina e tem um pai. Então, já não é mais a marça. Olha lá. Porque não é sobre ela no texto citado, né? Então, veja. Tem um pai e uma menina e ele está contando, está conversando com ela e está dizendo para ela, né? Ouça o rio. Depois de cerca de duas horas ao ouvir as águas do Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. O pai está dizendo para ela, né? E aí agora, fui entender mais tarde com meus estudos e vivências que meu pai, opa, ela mesma, olha só, a Márcia é a menina da história que o pai está dizendo. Então, ela faz a citação de uma história dela mesma e é só aqui que ela revela que é ela. Isso é a coisa surpreendente desse texto, né? Fui entender mais tarde com meus estudos e vivências que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Então, o que ela está dizendo aqui? Olha, no meu povo, é passada a tradição de pai para filho sobre o cuidado com as águas, o cuidado com o rio. Meu povo é das águas e nós aprendemos isso muito cedo. E isso eu fui aprender depois, muito tarde, entender a importância disso, quando eu fiz estudo científico sobre isso. Então, estou falando de duas formas de conhecimento aqui, né? Conhecimento do senso comum, da cultura e conhecimento científico, no caso geográfico aqui. Beleza? Legal, né? Tranquilo esse texto, bem tranquilo, só tem que tomar cuidado porque tem passagens aqui, se a gente não ficar atento, a gente se perde. Bom, pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio comum. Bom, vamos lá. Objeto tombado museográfico? Não, de forma alguma, não falou nada disso. Herança religiosa e sacralizada? Bom, pode ser, né? Que tenha a ver aqui. Eu não lembro mais do texto, mas eu vou continuar aqui. Eu sei que tem um conhecimento milenar sobre o texto, ele é importante e tal. Eu não lembro bem, mas eu vou ficar aqui. Cenário bucólico e paisagístico. Eu nem sei o que é bucólico. Paisagístico eu sei que tem a ver com paisagem, né? Então tem a ver com paisagem? Tem, mas bucólico está estranho aqui, eu não sei o que é. Vou deixar em suspenso essa aqui. Por enquanto a B tem alguma coisa a ver ali, eu vou ter que pensar melhor. C, D, riqueza individual e efêmera. Com certeza não. Patrimônio cultural e afetivo. Ah, não, também. Não, também. Vou descartar aqui, né? Então eu fiquei aqui na dúvida entre B, que é herança religiosa sacralizada e C, cenário bucólico, eu fiquei em dúvida porque eu não sei o que é. E paisagístico, é, né? Então o rio deve ser uma dessas duas aqui, né? Se eu não tiver errado, eu vou ter que ler de novo alguma coisa do texto. Eu preciso ler o texto todo de novo? Não. Eu vou direto ali buscar a resposta. Qual dessas duas que é? Quem saberia aqui? Eu posso falar, né? Eu vou no texto então. Vamos lá. Fiquei em dúvida na B e na C. Herança religiosa e sacralizada. eu vou tentar ver aqui se de fato isso bate, né? Bom, o povo é o povo das águas, tudo bem. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu numa gota d'água, opa! Tem um elemento mitológico aqui, né? Místico, religioso, né? Então o povo nasceu numa gota d'água, é a origem, né? Então o rio aqui está servindo de gota d'água, tem a ver então com a própria origem desse povo e por isso ele é o povo das águas. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Então o homem e a mulher surgiram da gota d'água que saiu do rio. Por isso o nosso povo é o povo do rio. Tá, até aqui responde se é uma herança religiosa e sacralizada ou um cenário rucólico e paisagístico? Não, mas vamos continuar, né? por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas é que o rio nos tem fundamental importância. Opa, então ela já disse o porquê que o rio tem importância aqui, né? Então, provavelmente aqui tem alguma coisa que vai permitir eu responder. Olha só, por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, então é o fato de nos dizer como o povo das águas que dá importância para o rio. Isso é, gente, olha lá, vamos lá, isso é uma herança religiosa e sacralizada? Não, né? Eu sei que religiosa e sacralizada é se tivesse aqui alguma coisa do tipo, ah, isso sempre é feito em tal horário, tem um culto, um rito, né? Então aqui tem alguma coisa mística? Tem, óbvio, que é uma narrativa da origem do ser humano, mas não posso dizer que é religioso e sacralizado. De novo, vem o capital cultural aqui, né, Rafael? Se eu não souber bem aqui a diferença do que é místico porque é religioso e sacralizado, eu vou ficar confuso aqui, né? Mas eu, como sei, né? Já vou falando que aqui eu não tenho a resposta, eu vou continuar lendo o texto ainda, né? Mas aqui eu não tenho a resposta. E muito menos cenário bucólico, eu não faço ideia do que seja, mas não apareceu nada aqui que eu posso falar sobre isso. Paisagístico está aparecendo a questão do rio, mas não se remetendo a uma paisagem e tal, né? O mais importante aqui é a importância do rio para o nosso povo, né? Tem a ver com paisagem? Não sei, vamos ver. Bom, continuar. diz Márcia o Aina Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Tá, então o rio é importante e uma garota ia com o pai observar o rio, eu já sei que é a própria Márcia, né? Ia em silêncio. Opa, tem uma questão aqui de respeito, né? Mas eu posso dizer que isso é religioso, sacralizado? Não, respeito, só no silêncio. Eu não preciso ser religioso para ir para respeitar o rio, né? E antes que tomasse para si a palavra era interrompida. Ouça o rio. Então ela não só tinha que ir em silêncio, como teria que ouvir o rio, né? Então, esse respeito, essa, a gente podia falar, veneração pelo rio aqui, de ter silêncio para ouvi-lo, né? Chega a ser religioso e sacralizado? Não, porque eu sei que sacramento é alguma coisa que é rígida. Aqui não é rígido, aqui é alguma coisa mais solta, mais leve, né? Mais espiritualista, mais mística, mais aberto, né? Eu estou vendo aqui pelo sentido das palavras, né? E nem tanto pelo significado delas. Mas se eu não souber o significado, eu vou me enrolar nessa questão com certeza. Confie no rio e aprenda com ele. Olha que interessante. Então dizer que o rio me ensina chega a ser herança religiosa, sacralizada? Também não. Também não. Agora ferrou, né? Porque eu estou em dúvida até na B agora. Até aqui. Vamos ver se a última frase do texto confirma a B. Se não confirmar, eu vou ter que rever todas as questões. Olha lá. Fui entender mais tarde com meus estudos e vivências que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Bom, então, gente, não tenho nada que me permita com certeza afirmar que é herança religiosa e sacralizada. Então vou ter que voltar de novo a cada uma das questões para ver se eu posso anular. Agora eu já li pela segunda vez com cuidado e já sei mais sobre o texto. Vamos lá. A. Objeto tombado e museográfico. Não, com certeza. B. Herança religiosa e sacralizada. Eu também acho que não. Não tenho certeza, mas eu acho que não. cenário bucólico e paisagístico. Eu acho que não, porque está falando da importância do rio, e não está descrevendo a paisagem do rio. Apesar de eu não saber o que é bucólico, eu vou descartar essa então. Riqueza individual e efêmera. Mesmo que eu não saiba o que é efêmera, quer dizer simples, quer dizer crucial, do dia a dia, eu sei que não é uma riqueza individual. Então não. Então eu já descartei. A. A, com certeza. Descartei a B. Descartei a C. E agora eu estou descartando a D. Ele pode ser um patrimônio cultural e afetivo? Ele é um patrimônio cultural? O rio? É. Porque diz que o povo é do rio. Então ele é um patrimônio. O povo se sente pertencente ao rio. Ele é um patrimônio, com certeza. Ele é afetivo? É, sem sombra de dúvidas. E se demonstrar o respeito é muito mais afetivo do que religioso. Ainda que eu tenha dúvida ainda da B, eu sei que se encaixa muito mais em afetivo e tem a ver com afeto, com sentimento, do que religioso. Então, a questão C é a correta. E aí, gente? Muito difícil? Vejam que, de novo, eu fiz questão de afirmar uma na primeira leitura e depois desafirmá-la na segunda leitura. não é à toa isso. Giovana? Oi. Não achei muito difícil, não. Quando você leu, eu imaginei que era a E. Que legal. Da primeira vez, você já imaginou que fosse a E, né? É. Que bom. Ótimo. Muito bacana. Eu estou aqui fazendo esse exercício, gente, forçando, inclusive, muito. Desculpa se estiver forçando demais. Mas é. De quem não estudou nada o ano inteiro e chegou para fazer a prova ali, não estudou nada o ano inteiro e nem estuda no ensino médio, mas sabe ler, escrever e interpretar texto. Como que faz para responder isso aqui? Se você sabe mais coisas, se você estudou como vocês estudaram, você está muito bem, muito bem mesmo, gente. A maioria dos estudantes que fazem nem não estudam nada, nada, o ano inteiro. É claro que aqueles e aquelas que querem estudar bem estudam, obviamente. Mas a maioria vão fazer a prova. Vocês sabem muito bem, melhor que eu, já fui jovem, mas há muito tempo. Vocês sabem melhor hoje que a maioria dos jovens não querem nada com nada mesmo. Vão fazer a prova para dizer para o pai e para a mãe que fez. Para ver se consegue algum mérito com isso, né? Para trocas. Políticas, inclusive. Bom, beleza? E aí, gente? Podemos parar. Vocês querem que leia mais uma questão? Querem tirar alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? alguma dúvida em geral do Enem? Não precisa ser só de ciências humanas? Se eu não souber responder, a gente procura a resposta. E aí? Acho que por hoje já está bom. Está bom? Está bom, senão vai ficar muito cansativo, né? Sim. Vocês precisam descansar também. Vai estudar mais amanhã. Vamos fechar com chave de ouro, então? Lê só mais uma de filosofia? Professor, eu queria tirar algumas dúvidas do... Porque a prova do Enem já está chegando, né? Isso. Já é sem ser essa semana próxima. E aí eu queria saber. Como que é? Pode levar caderno? Pode levar... Ou é só caneta e... Só caneta preta Bic. Água, né? Um lanchinho, se você quiser. Leve. Para você ficar com fome. Cinco horas de prova. Usem as cinco horas, gente. Vai pensando. É cinco horas de prova. Eu vou usar a cada minuto. Que daí... Você faz a prova... Podem ler muito tranquilamente. Duas, três... Pode fazer isso aqui que eu estou fazendo. Lê frase a frase. Dá bom, gente. Se vocês fizerem isso, vocês não vão usar três horas. Se vocês lerem três vezes cada texto aqui, eu acho que não dá três horas. É claro que você não vai ficar vacilando. Leia, descansa um pouquinho. Lê outra. Tá? Então vamos... Vamos para usar, Camila. Cinco horas de prova. Leve duas ou três canetas Bic pretas, Camila. Professor, pode levar a bolsa? Pode. Bolsa você pode levar. Você vai deixar ela meio isolada ali na cadeira e tal. Você não pode mexer nela durante a prova. Se você for pegar... O instrutor vai falar na hora da aplicação da prova, ele vai falar. Ó, você vai fazer assim. Se for pegar alguma coisa na bolsa, primeiro levanta a mão. Que ele vai até você para você pegar alguma coisa na bolsa. Ele vai ver. Geralmente é assim. Tá bom. Nunca mexam na bolsa. Nunca mexam... Celular, gente. Não levem o celular para a prova, se puderem. Não levem. Porque a tentação de pegar o celular é muito grande. Mesmo que você já tenha acabado a prova. A prova está em cima da mesa. Você não entregou ainda. Pegou o celular, já era, gente. O instrutor, dependendo do instrutor, ele anula a sua prova. Mas, professor, se levar o celular e deixar o celular desligado, sem mexer, sem nada, pode levar? Leva desligado dentro da bolsa. Não deixa nem ele dentro do bolso da calça. Dentro da bolsa. Para ele não cair, para não dar problema. Tá. Beleza? E caneta bique, Camila. Umas duas ou três, se possível, caneta bique preta. Aquela normal. Bique normal. Isso foi aerográfico. E pode levar alguma coisa para comer também? Pode. Pode. Comer e beber. Pode levar. É claro que você não vai levar uma refeição, né? Faz um lanchinho, um suco, o que você quiser. Tá bom. Tá? Leva. Leva que é importante para você ter energia para fazer a prova. Tá bom. Água. Mesmo que for levar um suco, leva água também, gente. Para hidratar. Não só para matar a sede, para hidratar. Importante. Vamos para a última? Legal, Camila. Se você perguntou essas coisas, tem que perguntar mesmo. Qualquer dúvida. Vamos para a última, gente. Eu tinha me programado para ficar até cinco horas com vocês. Se vocês quiserem ler mais, a gente lê. Mas se vocês não quiserem, vamos ler a última para vocês não ficarem muito cansados também. Cansado. Vamos ler essa daqui, que ela é de filosofia hard, filosofia estrita. Filosofia mesmo. Texto difícil de filosofia. Questão 8.4. Olha só. Questão 8.4. Ah, uma outra coisa. Não sei se vocês perceberam o que aconteceu. Todas as questões que a gente fez até agora, a resposta correta foi a E, se eu não me engano. Certo? É assim mesmo, gente. Não estranhe isso. Não fica pirando na prova. Ah, mas será que cinco seguidas é E? Não fica pirando, gente. Você já fez. Você já respondeu. Você sabe que é. E primeiro, Camila, não sei se você estava quando eu falei, responda todas as questões do caderno de questões primeiro e só depois vai para o vai para o caderno do gabarito lá, tá? Não, não, não passe o caderno do gabarito é aquele lá que você põe só as respostas de acordo com o número. E muito cuidado para não errar o número. Beleza? Estão vendo aí? Deixa eu subir mais um para mim. É isso aqui. Vai colocar só se é A, B, C de acordo com o número. Beleza? Bom, vamos lá. Questão 8, 4. Textos pequenininhos, mas bem, bem complexos aqui, hein? Prestem muita atenção. Eu não tive aula de filosofia, não estudei o ano inteiro, nunca tive uma aula de filosofia no ensino médio, né? Não estudei o ano inteiro, não fiz cursinho, tenho capital cultural péssimo, não leio, não faço nada de útil na minha vida. Vou para a questão 84. Beleza? Vamos lá. Uma filosofia da percepção que queira reaprender a ver o mundo restituirá a pintura e as artes em geral seu lugar verdadeiro. Não entendi nada. Nada. Não entendi nada. Mas vamos lá, vamos avançar. Vou ler o segundo texto, olha só. Eu vou ler o primeiro de novo, vai, para ver se eu entendo alguma coisa, vai, para ser fiel ao nosso método aqui. É uma frase, gente, isso aqui é uma frase. E eu não entendi nada. Alguém quer explicar essa frase aqui para a gente? Não? Merleau pontia, uns fenomenólogos. Eu sei que ele escreveu em 1948, olha lá. Então, está aqui no século XX já. Metade do século XX ali. Eu vou ler de novo. Agora, com mais calma, respirei, descansei, pensei um pouco, tenho que focar. Ah, não é possível que eu não entenda uma frase, né? Não é possível. Vamos lá. Eu tenho cérebro, eu sei ler. Não posso não entender uma frase, seja ela sobre o que for. A existência. Vamos lá. Uma filosofia da percepção. Tá, então, uma filosofia específica que ele está chamando de filosofia da percepção. Eu não faço ideia do que seja. Mas eu sei mais ou menos o que é filosofia. Eu sei que tem uma matéria chamada filosofia que eu devia ter tido aula e não tive no ensino médio todo e nunca li um livro de nada ouvi falar por aí sobre o que é filosofia. Então, uma filosofia da percepção. Tá, um tipo de filosofia específica que queira. Eu sei o que é isso. Então, essa filosofia quer reaprender. Eu sei isso também. Essa filosofia da percepção quer reaprender. A ver o mundo. Ah, então, ela quer reaprender. Então, ela quer fazer um exercício não de aprender, mas um reaprendizado mais cuidadoso, né, inclusive, melhorando a forma como a gente vê o mundo. Né, é isso que essa filosofia quer. Olha só. Restituirá. Eu nem lembro o significado dessa palavra. Gente, olha como eu sou. Pobre, culturalmente falando, né, mas eu sei restituirá, né, restituir, tem a ver com imposto de renda, né, restituir é pegar de volta, né, alguma coisa assim. Porque o dinheiro que o governo dá de volta para quem fez imposto de renda, restituição, não é? Ah, é isso mesmo, olha lá. Então, deve ser isso, né. Então, essa filosofia da percepção que reaprende a ver o mundo, que quer reaprender a ver o mundo, vai devolver a pintura, pintura eu sei o que é, e as artes, em geral, seu lugar verdadeiro. Nossa, que simples a frase. Eu não faço ideia de quem seja Merleau-Ponty, não faço ideia de o que seja a filosofia da percepção, mas, e nem faço ideia, mais ou menos, ali do que seja restituirá. Olha só. Mas eu consigo, interpretando a frase, eu consegui compreendê-la. Beleza? Bom, vamos para o próximo texto aqui. Ufa, deu trabalho, hein? Quando a gente lê, primeiro, é muito sintético, muito complexo, principalmente ciências humanas, né, mas também matemática, né, gente? Você lê ali uma proposição de equação de segundo grau, você vai ter que ler cuidadosamente, aplicando a fórmula, etc, etc. Então, vamos lá. A interpretação de texto é isso, a interpretação crítica de texto é isso. Frase a frase, não tem outro jeito, né? Vocês sabem que, logicamente, a frase é a menor composição lógica, né? Então, qualquer coisa que se diga, que possa ter significado, segundo Aristóteles, né, ela tem que ser, no mínimo, formada por um sujeito, um verbo, um predicado. Isso é uma frase, né? Então, por isso que eu leio frase a frase, porque é a menor unidade que vai fazer sentido. Mesmo que tenha sujeito oculto, oração sem sujeito, enfim, frase a frase. Vamos lá. Os grandes autores de cinema nos pareceram confrontáveis... Opa, não é confortáveis, ó, cuidado com o mundo. Confundi aqui, ó. Os grandes autores de cinema nos pareceram confrontáveis, não apenas com pintores. Ah, deixa eu falar outra coisa formal, gente. Vamos supor que vocês não saibam, né, você que está assistindo agora, vocês três aqui, eu sei que sabem, muito bem, mas, vamos supor que você que está assistindo não sabe escrever em linguagem formal, e está muito preocupado com isso para a redação. Qual que é a única forma de aprender a ler, aprender a escrever em linguagem formal? Ler em linguagem formal, gente, não tem outra forma. Os textos de filosofia ajudam muito por conta do rigor metodológico e por serem textos, geralmente, dissertativos, argumentativos, como é o caso da redação que vocês têm que fazer. Beleza? Então, isso é uma dica importante. Então, aqui está, falei que os grandes autores de cinema parecem confrontáveis, então, quer dizer, eles, eu não posso confundir, confortáveis, e eles, né, parecem aqui que eu posso dizer alguma coisa contra eles, confronto, eu posso confrontar com eles, não apenas com pintores, ah, então, a treta entre eles e os pintores, ó, arquitetos, músicos, mas também com pensadores. Opa, então, o que ele está dizendo aqui nessa frase? Que os grandes autores de cinema parecem serem confrontáveis, né, parecem serem tretáveis, se você quiser, parece que podem ser contrariados, questionados, com pintores, com arquitetos, com músicos, mas também com pensadores, ou parece confrontar, né, o cinema parece confrontar pintores, arquitetos, músicos, e pensadores. Tá, por quê? vamos ler a próxima frase para ver se eu sei o que Deus quer dizer aqui? Eles pensam com imagens em vez de conceitos. Aquela coisa, né, explodiu aqui, né, gente? Olha que interessante isso, nunca pensei nisso. E eu que sou burrão, estou aqui fazendo essa prova, não sei nada de nada, não estudo, não gosto de estudar, né, ensino médio, empurro lá só para passar, né, eu entendi o que isso aqui quer dizer, isso aqui pode transformar a minha forma de compreender o mundo. por quê? Porque eu sei aqui duas formas de conhecimento diferentes, uma por imagem, a outra por conceitos. E eu sei que os arquitetos, pintores, músicos, e pensadores pensam por conceitos. E o cinema pensa por imagem. Bonito isso, né? Aprendi já só com a questão, olha só, eu aprendi muita coisa aqui. Isso aqui, muito bom, né? Isso aqui é conhecimento rigoroso, filosófico. Vamos lá. Questão. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Opa! Eu já sei um caminho de resposta aqui, né, gente? Sensibilidade tem a ver mais com conhecer pelos conceitos ou com a imagem? O que vocês acham? A sensibilidade está mais ligada ao conceito ou à imagem? Acho que com a imagem. Com a imagem, né, Giovana? Por quê? Visão, né? Visão, né? Imagem é visão. Visão é sensibilidade, é um dos cinco sentidos que a gente tem. Então, eu já sei que imagem, a forma de conhecimento por imagem de cinema está muito mais ligada à sensibilidade do que aos conceitos. Eu já levo isso para a hora que eu for ler as questões. Olha só. A. Alternativa A. Admitindo o belo. O belo tem a ver com imagem? Tem a ver com sensibilidade? Tem. Admitindo o belo. Como fenômeno transcendental. Puts, agora ferrou. Eu não sei o que é fenômeno e eu não lembro direito o que é transcendental. Vocês três aqui sabem, mas quem está assistindo o vídeo agora pode não saber. Eu vou ter que voltar à questão para eu tentar entender no geral aqui. Ele está falando de que modo esses dois textos sustentam a existência do conhecimento por imagem, que é o mais ancorado na sensibilidade. Tá. Admitindo o belo como fenômeno transcendental sustenta a existência no saber na sensibilidade? Eu não sei o que é fenômeno transcendental. Eu vou deixar em suspenso aqui. Tá? Porque eu não sei. Vamos lá. Essa aí é a questão 8.4, né? Lembrar aqui para não não abastecer aqui. Beleza. A. Ah, já estamos em suspenso aqui com a A. Está em suspenso. Não sei. B. Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto. Não faço ideia, gente. Vocês que estão aqui sabem o que é isso porque eu dei aula de Kant para vocês. Manuel Kant, lembra? Juízo estético transcendental, juízo de gosto e tal. Vivência estética, né? O juízo de gosto, o que é? Achar o que é belo e o que não é belo faz parte da sensibilidade de cada pessoa, da individualidade de cada pessoa, né? Então, da vivência estética eu posso dizer. Mesmo que eu não saiba bem o que quer dizer vivência estética, eu posso dizer que sim, porque é uma vivência, né? É aquilo que a pessoa acha do juízo. Juízo, eu sei o que é. Gosto, eu sei o que é. Então, juízo de gosto é julgar algo pelo gosto. O que é? Falar se eu gosto ou não. Então, para falar se eu gosto ou não, eu preciso da vivência estética. Tá, tudo bem. Entendi a alternativa. Agora, essa alternativa, né, é uma das formas, né, ou é a forma aqui, no caso, né, que é um motivo pelo qual os textos sustentam a existência do saber pela imagem, o saber pela imagem reafirma a vivência estética como juízo de gosto? Bom, o saber pela imagem ele vai apelar para a vivência estética, portanto, cada um tem que estar. Agora, isso, de alguma forma, é o motivo pelo qual os dois textos sustentam essa existência do saber na sensibilidade? Pode ser. Pode ser. Pelo que eu entendi aqui, mesmo sem saber o significado das palavras, pode ser essa. Eu tenho mais firmeza aqui para responder B do que A. Beleza? Mas, eu não tenho certeza de nenhuma das duas. Gente, eu sou burrão, tá? Vamos lá. C. Gente, burrão aqui não é no sentido pejorativo, né? É que eu não quis estudar mesmo, eu vim despreparado para a prova, né? Eu estou ignorante total aqui do que eu precisava minimamente saber para vir aqui. Como disse o Rafael, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor, eu vou fazer a prova, óbvio. Senão, a gente não faria cursinho popular, né, gente? Senão, a gente não faria isso aqui durante o ano todo. E vocês bravamente resistiram. Vamos lá. C. Considerando o olhar como experiência de conhecimento. Opa! Essa aqui não tem nenhuma palavra difícil. eu sei exatamente o que ela quer dizer, né? O olhar é também uma experiência de conhecimento. Ela tem a ver com os dois textos? Tem. Tem a ver com os dois textos porque a primeira lá, a filosofia que é restituir a pintura lá, seu lugar verdadeiro, né? Tem a ver com a percepção. Opa! Mesmo que eu não saiba o que é a filosofia da percepção, eu sei que tem a ver com percepção ali. E, portanto, tem a ver com o gosto que é estético e é sensível e tem a ver com a imagem. Entenderam, gente? Eu não sei o que significa nenhuma dessas palavras exatamente, mas, pela lógica, eu estou aqui juntando as palavras, né? Eu só preciso saber pensar, interpretar texto, né? Eu não preciso de nada que está fora do texto aqui para responder. Essa daqui é muito mais provável do que as outras anteriores que eu nem sei o que são. Para mim, eu estou falando para mim aqui. Pode ser o que esteja errado? Pode ser. Mas aqui, essa daqui responde perfeitamente. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Vamos ler aí para ver se eu não tenho mais certeza ainda. Estabelecendo a inteligência como implicação das representações. Ah, isso eu acho que não. Por quê? Porque a inteligência está mais ligada a conceito, enquanto a sensibilidade está mais ligada à imagem. Ah, eu acho que é assim mesmo. Eu tenho mais certeza agora da ser. eu vou nascer. Beleza, gente? Entender o raciocínio, entender o método que eu quis trazer para vocês é um dos métodos. A Ana Clara e... eu acho que só a Ana Clara que deu tutoria para vocês, ela trabalhou outras coisas, outros métodos. A Tati trabalhou outros métodos aqui para responder questão de inglês, instrumental. E eu estou trazendo aqui um método de resposta de prova. Tem vários outros. você entrar na internet e colocar lá método para responder o Enem, você vai achar vários outros. Hoje, se eu fosse vocês, eu daria uma olhadinha em método. Descanso um pouquinho depois da aula, né? Depois faz uma pesquisa sobre isso, métodos para responder prova do Enem. Porque você tendo método, você vai e sendo rigorosos, rigorosos, rigorosos no método, você já sabe pelo menos por onde começar. Para não chegar na prova, não pegar aquelas 90 questões que pesam, pesam, para vocês que geralmente nunca fizeram, né? Uma prova parecida. Agora que você olhar para aquele caderno, vai te dar um desespero existencial. Você vai olhar para aquilo e vai falar, puta merda, o que eu vim fazer aqui? Né? Mas calma, gente. Vocês estão preparadas. Eu posso dizer tranquilamente. Vocês do Edupovo estão preparados, né? E preparadas para fazer essa prova muito mais do que quem não estudou nada, obviamente. Vocês fizeram um ano de cursinho. não menos do que quem fez o objetivo, etapa, os cursinhos fechados aí, os cursinhos privados. Vocês estão ali do mesmo pé. Do mesmo pé. Vocês tiveram o mesmo tempo para estudar. Vocês tiveram os mesmos professores e professoras. Só tem professor e professor gabaritado aqui. Claro que a gente teve o prejuízo de não ter uma disciplina ou outra esse ano no cursinho, que a gente não conseguiu professor voluntário. Mas vocês estão ali. Vocês foram buscar, se estudar. Vocês estão no mesmo pé de qualquer um, gente. Vocês podem tirar 100 na redação? Podem. E isso vai dar um diferencial para a sua prova muito grande. E por isso eu dei um método de redação aqui, dentre tantos outros possíveis. você pode tirar 100 na prova? Gabaritar? Pode, gente. Qualquer um de vocês três aqui e você que está assistindo, se fez as aulas, o cursinho, se estudou, mesmo que não fez o cursinho, se estudou durante o ano, estudou, pode tirar 100 numa prova dessa? Pode. É muito difícil. Claro que é. Muito difícil. Mas, mas, vai seguro, a melhor coisa, você faz seguro, vai segura, autoestima, coloca lá em cima, descansa bem, né, e faz com afinco, dá tudo de si na prova. Se esforce, vai dar bom, gente, eu tenho certeza disso. Beleza? Espero ter ajudado vocês, gente. Rafael, Giovana, Camila, muito obrigado pela participação hoje, tem mais alguma dúvida, comentário, eu vou parar de gravar, para que se vocês quiserem colocar alguma situação aqui, alguma coisa, a gente conversa mais intimamente aqui, como é nosso costume. Tchau, tchau, para quem está assistindo agora, muito obrigado por assistir, espero ter ajudado aí. tchau, tchau,